Partiu onde é o Mandela, galera! Vamos chegar por último e amanhã é do Pado. Tem paraquedas aqui? Tem paraquedas? Tem? Olha aí, rapaz. Eu pensando que nós éramos as primeiras a chegar. Tá cheio de gente, doidoio. Estaciona devagar aí, seu motora. Eee, peace! Valeu, seu polícia. Obrigado. Valeu pelo resgate aí, mano. Valeu, valeu. Rapaz, que... Viajezinha longe do cacete, doidoio. É, galera. Eu vou sair para dormir, ó. Meu irmão, tu quer saber de uma coisa, cara. Como eu fiquei liso aqui na cidade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um rolé por aí em outra city aí, cara. E ver se eu consigo arrecadar um dinheirinho. Porque liso aqui na cidade não tem como não, viu, papai? Vou aproveitar esse caminhãozinho aqui. E vou capar o gato daqui, doidoio. Você tá doido. Tá até trancado. Abre aí, meu fizinho. Você vai ter que aguentar. Esse caminhãozinho vai ter que aguentar a nossa viagem, cara. Vamos lá, vamos lá. A viagem vai ser grande, galera. Eu já tô com sono, viu? E é que começa uma viagem agora, doidoio. Imagina. É, galera. Todos os meus amigos dessa cidade aqui, ó. Parece que não escaparam da tsunami mesmo. Só eu mesmo que escapei, doidoio. E perdi tudo. Dinheiro, carro. Perdi tudo, doidoio. Tudo, tudo. Só sobrou uma motinha Returbation, cara. Então, tem que buscar o dinheiro onde tem, né, papai? Olha aí, galera. Depois de dias e noite viajando de caminhão, finalmente chegamos aqui em outra cidade, cara. Eu vim atrás aqui de ganhar dinheiro, porque depois da tsunami que deu na cidade de PH, meu irmão, fiquei liso, doidoio. Fedendo só a cachorro, não tem? Com certeza. Então, chegando aqui na cidade aqui, vou encostar aqui, vou aproveitar para dar uma mijadinha aqui, porque eu bebi muita água, cara. Se liga só. Já tem até ali, ó. Um parque de diversões. Tá vendo? Parque de diversões lá, ó. Mais para cá, aqui, ó. Tem um barco ali. Vou dar uma urinada aqui, meu irmão. Aproveitar que não tem ninguém me olhando, para dar uma mijadinha aqui, né? Pronto. Ah, mijei. Para mijar é igual cachorro. Só que eu não posso continuar no caminhãozão, não. Valeu, caminhão. Foi muito bom, mano. Tá com você, cara. Você me trouxe de lado até aqui. Só acabou um pouco os freio. Mais tirada não. Agora eu vou ter que partir sem você. Vou ter que ir em um pedestral. Ó, tem um fusquinho ali, rapaz. Deixa eu ver se esse fusquinho está aberto. Vai que cola, doidoio. Olha, meu irmão. Quem foi o vacilão doido que deixou esse fusquinho aberto desse jeito aqui, meu irmão? Bora simbora daqui, doido. Galera, agora vamos cá saber o que fazer, hein? Cá saber levantar um dinheiro aqui na cidade. Se eu não me engano, eu li na placa que estava ali atrás, o nome da cidade é Star City, uma coisa assim, Star City. Vamos ver direito o nome da cidade, que eu sou o meio da roça, né, galera? Olha o Fuscão aí, ó. Se liga. Buzina e tudo mais, da cor de abroba, da cor que eu gosto. Porque eu gosto de comer abroba, maluco. Galera, o Fuscão só falta é estourar o motor, meu irmão. Você tá dando. Chegamos aqui na pracinha aqui. Vou dar uma encostadinha para começar a me entrosar com o povo aqui, né? Aí vem um americano passando ali. Tem um carrinho aqui. Sai do medo, que eu vou encostar meu Fuscão aqui agora. Esse Fuscão aqui é meu agora. Eu peguei emprestado dele lá na frente lá. Deixa eu ver o que foi que eu... O mísero dinheiro que eu consegui transferir depois da enchente. Era o que tinha no meu bolso, no meu bolso que... Pelo amor de Deus, deixa eu ver. 10 mil só, cara. 10 mil. Para quem tinha... Para quem tinha, galera, 2 milhões de reais, só ter 10 mil. Isso é uma pobreza. Não tem nada não. É a vida, né? Fazer o quê? Bem materiais a gente consegue de volta, né? Só que... Eu acho que eu trouxe algum dinheiro, um dinheiro coisado aqui comigo aqui. Deixa eu ver aqui na minha mala aqui. Rodrigo Belratar ali, os homens de bota ali, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui 3 bandagens e tenho 24 mil reais de dinheiro sujo, dude. Eu tenho que achar um maluco para limpar isso aqui para mim, tá ligado, meu irmão? Mas é isso aí, galera. Se liga aí no fuscão que eu cheguei. Eu vim de caminhão, cheguei nesse fuscão aqui, ó. Tá vendo aqui o fuscão aqui, ó? Topo das galáxias, meu irmão. Você tá doido. Esse fuscão agora é meu, cara. Não adianta. Eu vou até mandar botar alarme nele. Tá ligado, cara? Olha dentro dele ali, ó. Tem até um toca-fita, meu irmão. Um toca-fita do meu carro. Fala aí, seu polícia. Como é que você tá, mano? Alô, seu polícia. Ué. Opa, aqui tá probleminha no negócio. Ah, eu pensei que era um policial americano que só corre com medo, mano. É, é, é o vossinho. Deixa eu dizer, mano. Eu já tentei comprar uma comidazinha para mim, mas não acho encanto nenhum. Onde que vende? Comida não precisa, cara. Ah, precisa não? Não, nem comida, nem água. Olha. Ia preocupado aqui, ó. Pensando que tava morrendo. É sério, ó. Você é novo? É, cheguei agora. Aí, ó. Fuscão aí, ó. Já comprou fuscão? Foi. Esse fusca eu peguei emprestado. Cheguei de caminhão, não tem? Aí o fusca tava lá, peguei emprestado com o caboclo. Aí ele sumiu. Você é amigo do Sansão? É, rapaz. Conhece o Sansão, cara? Tu? Com certeza, mano. Ele é famoso aqui. Ih, é? Ele tá aqui na sítio aqui, mano. É. Tá, pô. Ele é, oxe. Rapaz, porque o Sansão sumiu da minha cidade lá que eu tava, cara. Não apareceu nada. Ele é conhecido. Agora ele tá aqui. Ah, beleza, então. Mais tarde você encontra ele, hein. Beleza, beleza, então. Vou caçar um trampo por aí então, pra começar a ganhar dinheiro, cara. Vai lá, vai lá. Ó, tem lixeira, se quiser de ajuda. Quer pegar meu número? Qualquer um seria. Beleza, passa aí, passa aí. Deixa eu pegar aqui. É o 807188. 807-188. 807-188. Pronto, meu parceirinho, Lux. Já salvei aqui, cara. Deixa eu dizer aqui, os caras tem emprego de minerador, tem de grão também, essas coisas. Aparentemente sim, cara. Acho que colocaram já. Beleza, então vou lá dar uma olhadinha lá, beleza, Lux? Fecha. Olhar no xdiscord lá, pra ver se tem tipo de empregos legais. Beleza, então. Eu vou te mandar um oi aqui, eu sou o Torresmo. Você é quem? Eu sou o Torresmo, entende? Meu nome é Torresmo. Alô, tá escritando aí? Beleza, tô, tô. Vou mandar um oi pra tu aqui no telefone. Fechou. Beleza. Mas eu quero que não tá funcionando aí, divulgado. Aê meu brother, mandei pra tu aí, cara. Pronto, foi, foi, foi. Valeu, velho, valeu. Vou dar um rolê ali. Foi um prazer te conhecer, amigo. Igualmente precisar, tamo só ligar, velho. Valeu, valeu, tamo junto. É, já conheci um peixado aqui, e ele disse que... Ele já disse que conhece o Sansão, né? Aquele safado até aqui na cidade não me contou nada, né? Ah, safadão, doido. Tá certo, só que esse chegado aí disse que é da polícia, né? Será que ele conhece o Sansão? É, tanto ele prender porque o Sansão é safado. Todo mundo sabe que o Sansão é safado. Sumiu lá da City lá, cara. Não sei por que. De repente sumiu e me deixou lá sozinho. E eu acho que ele escapou do Tchucinamo. Porque ele sumiu antes da enchente lá da City, mano. Vou ver aqui um trabalhozinho pra mim aqui.